eu tô gostando da conta aqui eu tô gostando boxe-foot com você né aqui ó eu posso te atacar agora desculpa não pode me atacar mais o que é que faz isso mata gorilas me ajuda aí primo e se você quer matar eles vão me matar eles ou é o tipo de mata eu matei a eles Matem-no. Vou preparar aqueles placas. Matem-no. Quero isso. Boa aí, cara. Oi, cara. Ah, não. Tá bom, eu tenho. O que vocês viram? Fica, buracadeira. Tô indo, cara. Mano, tu queres que eu tô vivendo? Sim. Opa, tô indo, cara. Mano, ele é um pouquinho ruim. Eu quero mesmo. Aí é você que ela dá. Você tá fora de mim. Você tem que me matar minha vida, amor. Ele me matou. Ele me matou. Ele vai... Olha ele, rápido. Peraí, 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 peraí. Agora... Perro. Meu Deus. Eu não fico com mais descober. Hausma, eu não. Eu não fico com a batida, amor. Cuidado aí, cara. Vou te olhar. Fico, vai uma sã no Luzé. Não, não. Vamos matar o Ledom. Aquele menininho... Aquele menininho... Aí está aqui. Para, para eu arrumar. Esse menino está que vai me matar a gente. Cê! Sai daqui, cimalu! Sa-da! Sai! Isso aqui! Cuidado, cara! Sai, sai, isso aqui. Ali, 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 aqui, mas! Ali, 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 aí! Eba! Agora vai me dar diamante. Vai me dar cruza logo. Aqui ó, aqui ó, não come, mas se tu quiser come. Tá. Se quiser, se quiser. Só que eu não come. Diamante? Só isso? É, agora eu não sei se eu vou dele. Cadê mais faz? Posso? Eu tenho a sua filha com o meu leite. Olha, foi engajada, ganhei o gelo. Eu tenho 36 anos, eu tenho o que? Peraí, isso tá com o filme lá, bom, não é o que? É só. De uma foto, eu não sei se você se quer. Fiz da mãe. Foi na hora que sabia que eu ia bater nele. Então... Obrigado.